Música 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 Início da semana integrada do curso de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia da Computação, Arquitetura e Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Agronomia. Juntos, esses cursos se reuniram para realizar a semana acadêmica integrada deles. Nós estamos recebendo diversos profissionais para ministrar palestras e cursos de renome nacional e internacional. Música